Pessoal, nós queremos chegar a um milhão de inscritos, então se inscreva! Nosso objetivo é ser campeão e fazer história, que eu prometo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pelo mal só viver de Deus E quem sabe, seu brasileiro Vou ser dano na sua vida Música Porra! O importante agora é descanso. Descanso porque faltam dois. Faltam dois. Comemora, comemora. Fica feliz, fica feliz. Mas pensar que faltam dois. Não conquistamos nada ainda. Descanso porque faltam dois. Parabéns pelo jogo. Parabéns pelo rendimento. Parabéns pelos gols da maneira que saíram. A maioria dos gols tudo entrando de primeira. É isso. Continuar trabalhando. Porque o resultado vai aparecer. Tranquilo? Bora. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Mas, graças a Deus, nossa equipe voltou no segundo tempo focada. E, graças a Deus, pôde fazer três gols em cima deles. O grupo todo está de parabéns. Foi uma partida muito difícil. Onde o primeiro tempo foi equilibrado, 0x0. Aí, no segundo tempo, a gente entrou mais focado, mais ligado e pôde fazer três gols. E eu estou muito feliz pelo gol e desempenho da equipe e a classificação. Nosso objetivo é ser campeão e fazer história. Que eu não prometo. Vem pra FAN. A faculdade que investe em você. Vamos a típas de corte. Ahhh! Vamos! Vamos lá. Vamos... Here. Vamos. Obrigado.